E até Detran é fã? Os caras não aguentam, mas roletado de montado, garra de merda Vão descer pro mega aí, o evento vai bombar, hein? Tamo junto galera, juniors são pesadas 20 por hora, esse é o brabo, não existe fé E não tem coração de férias, isso é essa Juniors são pesadas E não tem coração de férias, não tem coração de férias E não tem coração de férias Se o seu país é desagresivo, se o seu país é... Como é que é, galera? Esse aí é o Juneira. Qual é, camarada? Qual é? Olha a galera, o Juneira, o som pesado aí, ó. Esse voyajão é o que toca pra caralho, que tem dois de 800. Pesado, hein? Dá um talentinho pra galera ver aí. Aê, ó. Olha a galera aí. Olha, esse aí tá lacrado no preto, hein? E esse golzinho em Rally, só faltando baixar aí. Ah! Qual é? Junta com nós na fila aí, mano. Olha quem tava faltando aí, ó. O ônibus, teto de som. Qual é? Quebrada, um dia foi amada, mas... Olha o bote. Vai pra jogar ali fora, né? Olha aí. Galera, a gente tava todo mundo reunido aqui, ó. O bonde todo, tá vendo? Lá na porta da minha loja, a galerona toda junta aí, ó. A polícia chegou arropiando, velho. Pegou o carro da molecada que não tava legalizado. Vacalhou o nosso bonde. Nós tá descendo 17 carros, mais ou menos. Vacalhou tudo mesmo, velho. Prendeu lá a galerona. Nós vamos lá ver se consegue resgatar o pessoal lá. Trocar uma ideia que nós tá descendo pro evento. Não precisa disso não, né, mano? Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá ver o que a gente consegue lá trocar uma ideia lá e agilizar. Chegou um menino aqui que ele é forte na polícia. Ele é a mãe dele. Lá nós vamos lá dar uma... Levantar o resto do bonde lá. Demorou? Então fica ligado aí. Sacanagem, brother. Mas é isso aí. Vai dar tudo certo. Nós vamos lá no Mega daqui a pouco. A gente ia sair 4 horas, ó. 6h35, ó. Travou nós lá, velho. A gente conseguiu liberar o menino lá que a polícia pegou. Graças a Deus é tudo certo. Então já estão descendo de novo. Olha como é que tá aí atrás aí. Olha o bonde. Olha aí. Olha aí, pessoal. Dá uma olhada. Ó. E aí, ó. E aí, ó. Música Aí pessoal, chegamos no MagSpace aí Vou filmar e mostrar pra galera aí, tudo tá pegando aí E aí, beleza? E aí, bom? E aí, jóia? Música Música Então, valeu, brother Depois vai lá pra nós trocar ainda Não tem Tá muito cheio já Dá pra achar lugar, não dá Obrigado, meu amor Música 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 Pessoal, o MagSpace tá lotado, velho Aqui é a área de som automotivo E aí, beleza? E aí, como é que tá, amigo? Bom? Melhor? Demorou, valeu E aí, brother? Tá Aparecendo um vídeo aí, ó Música Tchau, tchau Música Leva pro QG do R7 que lá é liberal Tá bom, normal, hoje a liga 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 Para pra frente do vermelho Frente, frente 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Baixo e solto escutando a emoção Quero do asfalto, dono de dois coração Casado com a lua e amante do carro Cabinho preto, Jorge, conto pra negar de salto Alvinha, seu primeiro Minha gata tava solando com os pôs Com os pôs, com os galas, com a estude de metrinho Com os papo de futuro, com os papo de transferir Eu não sei do pensamento se é certo ou errado Isso fica a seu primeiro Mas eu vou fazer o que escolher as duas que eu quero Vamos dar uma olhada lá na parte agora da arrancada E dos carros rebaixados lá Vamos dar uma olhada lá o que tem de doido aí pra galera Eu sou esta